Em uma de suas viagens recorrentes, um inspetor da FedEx sofre um acidente de avião, o que o deixa preso em uma ilha deserta por quatro anos, onde precisará resistir fisicamente e emocionalmente até o dia em que consiga retornar à sociedade. Lançado em 2000, confira agora 10 curiosidades sobre o filme Náufrago. Este filme foi dirigido por Robert Zemeckis, que já havia trabalhado com Tom Hanks no filme Forrest Gump, de 1994. O roteiro ficou por conta de William Bryles Jr., que também já havia trabalhado com Hanks em Apolo 13. Para preparar o roteiro, Bryles foi para um campo de sobrevivência para aprender habilidades que o personagem Chuck precisaria para sobreviver em uma ilha. A ideia central do filme surgiu do próprio Tom Hanks. Segundo o ator, após ler um artigo sobre a empresa FedEx, ele soube que aviões cheios de correspondências voavam pelo Pacífico três vezes por dia, e se questionou sobre as consequências que resultariam se um deles caísse. Junto a esse fato, ele combinou com a possibilidade de uma pessoa sobreviver em uma ilha deserta sem alguns dos principais elementos necessários para viver. Hanks levou a ideia até o roteirista William Bryles e ao diretor Robert Zemeckis, e ao longo de seis anos, o enredo de Náufrago foi desenvolvido. Segundo o diretor, foram necessários aproximadamente 125 reescritas durante todo esse tempo. O diretor deixou claro em várias entrevistas de que a empresa FedEx não pagou nada para ter a sua presença no filme. Na verdade, os executivos ficaram preocupados quando souberam do projeto. Após lerem o roteiro final, aprovaram o uso da marca e ofereceram apoio durante as filmagens. Após o lançamento do filme, a FedEx relatou um aumento de 30% dos negócios e uma maior procura por vagas de emprego. Tom Hanks quase morreu por conta de uma infecção durante as filmagens. Antes de deixar a produção em Fiji, ele cortou a perna e o corte infeccionou, quase lhe causando um envenenamento no sangue. Hanks ficou internado por três dias, precisando interromper as gravações por quase um mês, pois os médicos não o autorizaram a entrar no mar de jeito nenhum. Antes de criarem um dos objetos inanimados mais famosos do cinema, a ideia era que Chuck falasse consigo mesmo internamente, tendo momentos como o Chuck bom e o Chuck mal. Ao criar o Wilson, Robert Zemeckis teve a ideia do sangue de Chuck formar o rosto da bola para fazer parecer que ela nasceu dele. Bryles criou diálogos para o Wilson para ajudar Hanks a formar um vínculo natural com o objeto inanimado. Tom Hanks passou por uma transformação física extenuante ao longo das gravações de Náufrago. As filmagens começaram em 1998, depois que Hanks ganhou mais de 20 quilos para interpretar a versão mais saudável de Chuck. A produção foi então interrompida por um ano inteiro, enquanto Hanks perdia peso para parecer o mais magro possível e deixar o cabelo e a barba crescerem. Após as gravações das cenas na ilha, a produção foi adiada por mais quatro meses para que Hanks pudesse recuperar o peso e filmar as cenas finais do filme. A maioria das cenas noturnas na ilha, com exceção da cena da fogueira, foram filmadas durante o dia. Os efeitos de escuridão e céu noturno foram adicionados na pós-produção. Uma boa parte do áudio do filme teve que ser substituído, já que as ondas faziam muito barulho, precisando que muitos sons, inclusive de diálogos, tivessem que ser recriados na sala de edição. Mesmo assim, o filme ganhou uma indicação ao Oscar de melhor som na premiação de 2001. Uma cena foi retirada pelo diretor Robert Zemeckis do filme após a exibição nos cinemas e não entrou no VHS. Após três anos na ilha, Chuck está pronto para desistir e decide se enforcar. Ele inicialmente forma um boneco com um tronco de madeira e usa uma corda para amarrá-lo na árvore morta que está no pico da montanha para testar se ela iria suportar o seu peso. O galho se quebra, deixando o boneco pendurado. Um ano depois, enquanto ele está construindo a jangada e está sem corda, ele concorda com Wilson sobre onde ele pode encontrar os nove metros extras que estão presos ao boneco pendurado. A caixa que acompanhou Chuck Nolan em sua jornada na ilha deserta serviu como motivação para ele sobreviver e voltar para casa. Segundo um suposto rascunho de roteiro, Chuck abriria a caixa com a faca feita de pedra e dentro encontraria duas garrafas de molho verde e uma carta. A carta era de Bettina, a dona do rancho, que implorava ao marido para voltar. Se ele abrisse a caixa, nunca encontraria Bettina, mas poderia dar um sabor melhor para os peixes que pescou na ilha. Um comercial da FedEx exibido durante a transmissão do Super Bowl de 2003 apresentou uma paródia da cena final do filme em que Chuck devolve a embalagem ao remetente. Nessa versão, a mulher atende a porta e quando Chuck pergunta o que havia na caixa, a mulher responde. Só um telefone via satélite, localizador GPS, vara de pescar, purificador de água e algumas sementes. Coisas bobas. O filme contou com um orçamento generoso estimado em 90 milhões de dólares e arrecadou em todo o mundo mais de 429 milhões. Recebeu críticas positivas pela boa direção, roteiro inteligente e excelente atuação de Tom Hanks. O filme chamou a atenção de Lloyd Brown, que era o presidente da ABC no início dos anos 2000, que propôs a criação de uma série baseada em Náufrago, onde sobreviventes de um acidente ficariam presos em uma ilha. A série viria a se tornar um enorme sucesso, conhecida mundialmente pelo título Lost. E essas foram algumas curiosidades sobre o filme Náufrago. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho